Fala galerinha, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo belezinha. Galera, tô voltando a fazer vídeos, passei aí um pouco mais de um mês parado. Hoje trago pra vocês um vídeo um pouco diferente daquilo que eu vinha fazendo. Eu vinha fazendo mais vídeos engraçados, redublagens engraçadas. Agora eu tô fazendo um vídeo mais sério, que é uma fã-dublagem de um anime chamado Claymore, que eu tô participando de um projeto. O meu amigo é Devone Cardoso aí do canal Estúdio Ictus. Inclusive eu tô deixando aí na descrição do vídeo o link pra o canal Estúdio Ictus. Vocês dêem uma olhada lá, assistem os outros episódios desse anime, que é fantástico. Então ele me convidou pra fazer parte desse projeto a partir do episódio 9. E é justamente um trecho desse episódio 9 que eu tô trazendo pra vocês, que eu fiz uma participação aí, fiz um personagem desse anime. Vocês querem ver como ficou? Então roda a vinheta e roda o vídeo depois, bicho! Meu Deus! Impulsiva como sempre! Eu admiro as suas aspirações, mas desista. O que você faria se fosse realmente um devorador voraz? Na verdade, era o que você queria, certo? Você não sabe como esses devoradores vorazes são. Eu lutei contra um na grande catedral. Aquele era apenas um mioma comum. Ele só possuía uma necessidade maior de alimento para fazer suas imitações. O termo devorador voraz é apenas uma ofuscação. É o mais apropriado pra falarmos em público, próximo aos humanos. A verdadeira denominação seria Seres Despertos. No fim, eles são nossos próprios erros. É melhor que o mundo os conheça apenas como iomas que viveram por um longo tempo. Se você estivesse realmente lutando com um devorador voraz, um ser desperto, você seria rasgada em pedaços dentro de poucos segundos. Se isso é tudo o que tem a dizer, então eu vou voltar. Priscila. Você quer a cabeça da Priscila, certo? Mas desista. Você não será capaz de derrotá-la, não importa o que faça. Mesmo entre os seres despertos, Priscila é um dos mais fortes. Já que ela despertou após ter liberado todo o seu potencial, ultrapassando-o de Tereza. Geralmente não tomamos qualquer atitude contra Seres Despertos. Nós os tratamos igual aos iomas, os esquecendo enquanto não recebermos nenhum pedido para caçá-los. E se nós recebêssemos um pedido para matar a Priscila? Iriamos medir e comparar a força total da organização e os poderes da Priscila. Então deixaríamos os anciãos tomarem uma decisão. Não se preocupe. As nossas número 1 e número 2 atuais são bem poderosas. Toda a era tem seus heróis. Muito bem. É uma pena que você não seja um deles, não é? Eu vou colocá-la em uma equipe de expedição que caça seres despertos. É uma solicitação que recebemos de uma cidade a oeste daqui. Parece ser o resultado de um certo guerreiro que perdeu a consciência quando ia morrer. Use essa chance para medir os limites de suas habilidades o quanto quiser. Tereza Então é isso, galera. Vou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Assine o sininho para receber notificações para os próximos... Para os próximos vídeos. Compartilhe geral aí com a galera. Comentem aí se você gostou, se não gostou. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Fiquem com Deus. Um abração e tchau! Fiquem com Deus.